Que tal conhecer um dos melhores destinos de ecoturismo do mundo? E de quebra, fisgar belas espécies. Em Bonito, também se pesca. E se pesca com o Hotel Fazenda Cabana do Pescador. Estrutura completa e total conforto. O ambiente é ideal para toda a família. E o melhor, pertinho do Rio Miranda. Vem pescar aqui também. Vem pescar aqui.